Hoje vamos falar sobre algo que eu sempre utilizo, mas eu nunca tive a oportunidade de falar a respeito. Curioso? Vem comigo que é depois do break. E aí galera, Radomance é na área, mago aleatório dos softwares e jogador online desde a era da conexão de escada. E hoje a gente vai falar sobre VPNs, ou melhor, uma GPN, que é a WadaFest. Mas pra você, Zequinha, que tá se perguntando que diabos é uma VPN e o que uma GPN faz de diferente. Então, Zequinha, senta bom dia no sofá porque vai um resumão de como funciona uma VPN. VPN significa Virtual Private Network, que quer dizer que é uma rede privada dentro da internet. É uma rede que não se mistura com aquela gentalha. Agora, imagina que a internet é uma estrada e que os dados são como carros. E adivinha o que acontece quando tem mais carro do que a estrada? O congestionamento é certo, principalmente nos horários de pico. Sim, é igualzinho uma cidade grande. Agora, com uma VPN, a coisa muda. Porque você imagina que a VPN, na verdade, é uma estrada particular. Só pra você. Você não passa junto com os outros carros, então seus dados podem chegar aonde tem que chegar de uma maneira mais eficiente. E com menos carros quer dizer menos brigas no trânsito, menos xingamento e quer dizer que seus pacotes vão chegar todos lá. Isso não vai reduzir 90% da sua latência, mas vai permitir que a viagem dos dados seja muito mais suave, melhorando bastante a experiência, principalmente em games. Resumo dado, o que diabos é uma GPN? A WadaFest cunhou o termo GPN de Gamers Private Network. Ou seja, é uma VPN feita especialmente para jogadores. Convenhamos, Gamers Private Network é um nome de marqueteiro. Mas desde que funcione, eu tô disposto a deixar passar. Agora, a WadaFest, ao contrário dos outros serviços de VPN que tem por aí, não vai mascarar o seu IP e não vai detonar a sua conexão. O lance da GPN é manter a velocidade total da sua conexão e direto entre você e os servidores. Ou seja, se você contratar um serviço de VPN padrão, você passa por dentro dos serviços deles. E o que quer dizer que você está limitando a sua conexão. Com a GPN da WadaFest, você não vai fazer isso, já que toda a sua banda vai para onde deveria ir. Ok, mas como é que eu utilizo o WadaFest? Simples, depois de instalar o app, é só fazer um download em wtfast.com ou usar o link na descrição desse vídeo. Durante o primeiro uso, você vai escolher o tipo de jogo que você gosta e onde está jogando e onde ficam os servidores que você pretende se conectar. Não tem problema se você não souber onde fica, você pode escolher isso depois. O WadaFest faz toda a otimização sozinho e de quebra ainda te mostra quanto de latência você está economizando ao utilizar o serviço em tempo real. O serviço é extremamente simples, muito parecido com outros do mercado. Agora, eu sei o que você está perguntando. Como isso vai melhorar a experiência de jogo? Vamos lá, Zequinha, que eu vou te mostrar a minha experiência em alguns jogos de cracudo que eu sempre jogo por aqui. Começando com Diablo 2 Resurrected. Funciona muito bem no modo automático, não diminuiu tanto o ping no com os servidores da Blizzard, ao menos não para a minha conexão. Porém, eu não senti nenhum lag spike ou algo que pudesse atropelhar a jogatina. Então, ponto para o WadaFest. New World Quem já segue o canal há algum tempo sabe que eu estou sempre na PTR para verificar as novidades que vêm por aí em New World. E quem é informado no canal de PTR sabe que temos apenas servidores nos Estados Unidos e Europa. Quem já jogou nos servidores sabe que a experiência para quem está no Brasil é terrível. Picos de lag em um jogo como New World atrapalham muito a fluidez do seu combate e transformam o jogo em um outro MMO de tab-targeted, que é realmente o que eu não gosto dos MMOs. A boa notícia é que com o WadaFest, a experiência ficou incrivelmente melhor. Realmente muito melhor do que eu estava esperando. Sério, eu achava que a minha sina era jogar naquele servidor de batata, mas a experiência da PTR com o WFest foi completamente aceitável. Daria até para participar de um PVP sem medo agora. Então se você cansou de ser Tupiniquim e quer se sentir um Lorde Europeu nos servidores gringos, tenta dar uma chance para o WadaFest que ele vai melhorar bastante a sua conexão com os servidores gringos. World War 3 Apesar de estar listado no app, eu não consegui fazer o World War 3 funcionar com a GPN do WadaFest. Obviamente isso pode mudar no futuro próximo, porque atualmente o World War 3 está em beta fechado. Então vamos esperar para ver se a WadaFest vai lançar um update com o World War 3 direto. Super People O novo Battle Royale do mercado infelizmente não tem suporte no WadaFest. Não quer dizer que você não consiga fazê-lo funcionar. Há uma maneira sim de você adicionar jogos ao WadaFest, independente deles serem lançados pela Steam ou não. Porém, eu não consegui fazê-lo funcionar, mas eu acredito que isso deva se resolver no futuro próximo, porque todo jogo free to play, principalmente do gênero Battle Royale, se beneficia muito com uma conexão estável. Então eu acho que a galera do WadaFest vai trabalhar dobrado para isso. PUBG falando em Battle Royale Free to Play PUBG que recentemente anunciou que vai virar Free to Play no dia 12 de janeiro de 2022 funciona muito bem com o WadaFest. Obrigado. Zero perda de pacotes em todos os meus testes. E se você ainda for um usuário avançado, você pode escolher que tipo de servidor você vai estar conectando. Ou seja, se você cansou de jogar nas rankings brasileiras e quiser partir para a Ranked na Coreia, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, você pode fazer isso com o WadaFest sem problema nenhum. E a sua conexão vai ficar em níveis aceitáveis. Veredicto. O WadaFest é um serviço que faz o que promete. Ele filtra a sua conexão direto com os servidores que você está jogando. Ele não vai melhorar a velocidade da sua internet, ele não promete redução absurda de ping, mas ele melhora bastante a experiência que você tem nos jogos. Principalmente em jogos onde a latência faz toda a diferença. Então fica muito mais fácil para mim, que eu estou cobrindo a PTR de New World, utilizar o WadaFest para se conectar àqueles servidores. A interface também é bem intuitiva e ajuda bastante quem está começando no mundo das VPNs, ou melhor, das VPNs. Ela também mostra todas as estatísticas para nerds em tempo real. Isso daí eu achei muito legal, porque ela mostra exatamente quanto de ping você está economizando utilizando o serviço. O lado ruim é que para quem já é um usuário avançado, é um pouco contra-intuitivo você chegar na configuração para escolher o servidor exato que você quer se conectar. Mas você não precisa acreditar em mim, você pode baixar o aplicativo diretamente no WTFest.com e fazer o teste você mesmo. Novamente eu sou o Radomancer e estamos aqui com o que tem de melhor no conteúdo de games para você toda semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag beijo me liga.